Olá a todos, neste vídeo vou falar português. Se você não entende a língua, por favor clique aqui no botão, na sua direita, no ícone próprio, para ativar os subtítulos de inglês. Boas tardes irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos à quarta parte da série de comprovar que realmente Jesus ressuscitou. No último vídeo falei acerca de várias teorias que algumas pessoas argumentam contra a ressurreição. Então, analisamos todas elas, vimos que têm várias falhas. Então, neste vídeo propus expor que a teoria realmente da ressurreição, a ressurreição natural, é a melhor teoria que explica os três fatos. O túmulo vazio, as operações pós-mortes de Jesus a várias pessoas, a muitas pessoas e o surgimento do movimento cristão, da religião cristã, do cristianismo. Portanto, como é que essa teoria é justa perante os critérios que os historiadores propõem? Para aqueles que não estão a perceber o que é que eu estou aqui a referir, têm que voltar ao vídeo número 2, para perceberem o resto do vídeo, porque vou falar acerca de vários critérios em que os historiadores propõem para analisar bem uma teoria da qual pode explicar melhor os factos daquilo que se está a se estudar. Bem, definitivamente, a ressurreição supernatural tem o melhor âmbito ao alcance explicativo. É um dos critérios que a gente viu. Esta teoria explica todos os três factos, como disse, o túmulo vazio, as operações pós-morte e o surgimento de cristianismo. Enquanto que as outras explicações, as outras hipóteses, as outras teorias, as outras alternativas, apenas explicam um ou talvez dois factos. Há um tremendo também, esta teoria da ressurreição supernatural, tem um tremendo poder explicativo. E esta pode ser, talvez, a maior virtude desta teoria. Pela teoria da ressurreição, a gente... Apá, parece que há... uma extrema probabilidade de que, realmente, o túmulo devia ser encontrado vazio, de que os discípulos deveriam ter visto Jesus depois vivo e que, consequentemente, eles viessem acreditar na sua recepção, na recepção do semestre. Após o dado da ressurreição, também há alta, uma vez que aceitamos que as premissas que mencionei no primeiro vídeo, de que Deus existe e de que o Novo Testamento são relatos confiáveis, mas, não é, da história do primeiro século, não é? Também a velocidade é alta, não é? Dado estas premissas aceitas, não é? Fiz vídeos acerca disso, depois posso deixar aí abaixo deste vídeo. Além disso, movendo-te para outro critério, a teoria da ressurreição não sequer, não requer novas suposições. Todas as outras hipóteses requer que tenhamos mais novas suposições, como que, ah, os discípulos devem ter mentido, ah, os discípulos estavam a alucinar, estavam iludidos, ah, os romanos realmente não mataram Jesus. Pronto, requer mais coisas para que a gente possa encaixar dentro da história, não é? Enquanto que a teoria da ressurreição não requer nada adiante disso. Finalmente, a teoria da ressurreição não é negada pelas crenças atuais. Claro que alguém pode dizer, ah, bem, mas espera lá, isso contradiz-me uma crença aceita, que é que os homens, simplesmente, não voltem-nos mortos assim, não é? Não ressuscitam. Mas isso, vamos lá ver, mas isso não é uma contradição real, porque podemos crer que tantos homens não se elevam naturalmente dos mortos e de que Deus supernaturalmente restou Jesus dentre os mortos. Aqui não há conflito, não é? Concordamos que sem a ajuda supernatural, aqui é o pornó, os mortos permanecem mortos. Mas nós estamos argumentando que Jesus restou dos mortos naturalmente, ou por seus próprios esforços, estamos aqui a dizer, que foi Deus Pai, num acto supernatural, restou Jesus dos mortos. Há por aí histórias, vocês podem pesquisar, na internet, por exemplo, de que pessoas que foram declaradas mortas e muitas horas depois ninguém vieram viver outra vez. Quer dizer, ninguém explica isso, ninguém explica isso, mas foram eles próprios que, por seu poder, por seu esforço, conseguiram sair da morte, desse estado de morte. Não. foi um acto de Deus, só Deus consegue fazer este tipo de coisas, não é? Portanto, não é bem uma ressurreição, mas é uma coisa bem lá parecida, bem perto, não é? Há pessoas que realmente morreram, promoveram mortas durante horas, não é? E no dia seguinte até, não é? Horas seguidas, dali a muitas horas, voltaram à vida. Portanto, o milagre da ressurreição, alguém que morre, e depois venha à vida, não é assim, um milagre, assim, muito improvável, muito improvável. Só Jesus é que teve as experiências, não. Até Jesus fez o mesmo para Lázaro e tudo, não é? Enfim. E houve santos que fizeram exatamente isso, houve santos que chegaram ao pé de pessoas mortas e conseguiram arrastar. Não, pelo seu próprio esforço, mas através de uma oração, mas foi Deus que atuou aí, não foi eles próprios. portanto, no fim de contas, o que é que nos resta? No meio disto tudo, bem, vindos que as quatro mais famosas teorias naturalistas, que era a teoria da conspiração, a teoria da morte aparente, a teoria da alicilinação, e a teoria do corpo desloquado de Jesus, falei disto no vídeo anterior, têm falhas graves, têm falhas grandes e não levam em conta todas as evidências. Só a teoria da ressurreição é que realmente encaixa melhor nisto tudo. Esta explica todos os factos, não requer novas crentes inventadas e parece-me muito plausível, dado que Deus existe e que Jesus profetizou sobre a sua própria ressurreição. Tudo isso significa que podemos saber, a partir de uma análise histórica justa, da mesma maneira que os teores deles analisem qualquer outro evento na história antiga, que Deus, de facto, de facto, ressurrei Jesus dentre os mortos. Mas alguns factos ainda tentam desmascarar esta teoria. A primeira objeção, uma das objeções, é as teorias da ressurreição de Jesus são apenas versões recicladas de mitos desses pagãos e de tudo inventado e reinventado. Então, como é que podemos responder a esta objeção? Devemos dizer duas coisas. Primeiro, pergunte a essa pessoa que mite específico a que ela está a se referir. Qual é a figura mite que faz paralelo à história de Jesus? Vamos ver se essa pessoa responde. Muito provavelmente a pessoa não pode assim apontar especificamente. portanto, é um sinal que as pessoas estão só regurgitando algo que ouviram mas para o qual não têm muito suporte. O facto é que não há paralapara com a ressurreição de Jesus. É um evento totalmente sem precedentes na história humana. Temos histórias de os mitos sendo assumidos aos céus, por exemplo, com Mércules e Rómulos. Temos histórias de heróis apresente para um reino superior como por exemplo Apolónia e Empédoclus. Há exemplos também de deuses como Osóris e Adónis que representam símbolos para o ciclo da natureza, da cultura morrendo na estação seca e depois voltando à vida na estação chevosa, na primavera. Mas mesmo nos últimos casos não há nada com a ideia judaica da ressurreição. Nas histórias sobre o deus Osóris por exemplo que é provavelmente aquilo que as pessoas comparem à história de Jesus e à ressurreição é que Osóris este deus pagão foi assassinado e em seguida seu corpo foi desmembrado e espalhado pelo mundo. Mais tarde as partes do corpo foram recuperadas e reunidas e ele foi rejuvenecido. Ele voltou-me praticamente à vida. Depois Asóris então viajou para o submundo onde ele se tornou o senhor dos mortos. Ele não restou com um corpo belufrecado e andou com homens na terra como Jesus fez. Portanto, é uma coisa totalmente diferente. Ele não estava a viver novamente este Osóris como Jesus mas era um Deus morto que nunca retornou entre os juívos. Em todos os casos com esses alegados paralelos as comparações entre Jesus e os deuses pagãos são falsos a melhor das hipéotas e na maioria dos casos eles compartilham pouco em comum. Então, este não é um bom argumento. Mas ainda ignoro completamente a evidência histórica que afirmo que temos sobre estes eventos. Os mitos pagãos não estão enraizados na história. Não se consegue comprovar. Mas a história de Jesus a figura de Jesus tudo ser sagrado de Jesus tem raízes históricas. Podemos analisar, podemos confrontar, podemos reunir provas de tudo da vida dele. é enraizado na história. E, meus amigos, isto é o que eu queria dizer neste vídeo. Não perco o meu próximo vídeo. Vamos mencionar más objeções comuns e como devemos responder, que é para a gente também sermos cultos e, o mais importante de tudo, trazer os outros para a verdade. Abrir os olhos aos outros para se encontrar com Jesus e realmente o adorarem e ter uma relação com Ele, com Deus e que possam os seus corações tornarem mais puros para assim obterem a salvação. Ok, meus irmãos, até para a semana, se Deus quiser e a continuação da Boa Páscoa.